É no banco de trás onde os passageiros mais esquecem as coisas. Motorista de aplicativo tem sempre uma história para contar. O Elcom mesmo estava deixando uma mulher no aeroporto e sabe o que ela deixou no carro? A mala. Ia viajar sem a mala dela. A mala, inclusive, estava toda a documentação dela. Cartão, até o celular dela. Aí eu tive que voltar para poder procurar a pessoa e entregar para ela. Marcelo guarda há dois meses esse carimbo que um passageiro deixou no veículo. Até hoje, ninguém o procurou para buscar. Nunca vi aero pegar. Está aqui guardado. Está guardado aqui. Um levantamento feito pelo aplicativo Uber mostrou que os itens mais esquecidos nos carros são carteiras e bolsas, depois roupas e, em terceiro, os celulares. Marcelo ficou sem o aparelho depois que saiu do veículo com pressa. Tive que adquirir um novo aparelho e o transtorno de não ter as informações todas, não ter feito backup, nada. De acordo com o levantamento, os dias que as pessoas mais esquecem as coisas são a sexta-feira e o sábado. Isso entre nove e onze da noite. Nós pegamos uma carona com o Hugo. Com três anos de experiência, já fez o próprio ranking do que os passageiros mais esquecem. Tem um item que ganha disparado. Já esqueceram mochila com notebook, mas a sombrinha, essa daí, é a campeã. Não só os brasileenses andam distraídos. Quem chega e sai da cidade tem esquecido muita coisa por aí. Estamos no Achados e Perdidos do aeroporto de Brasília. E aqui a gente vê objetos bem inusitados, como prancha de surf, acessórios para chimarrão e até dentadura. Uma vez protocolado, o item fica aqui por 90 dias e se ele não for revisto, se o passageiro não procurar por ele, normalmente ele segue para a doação. Esta neuropsicóloga aponta algumas possíveis causas de tanto esquecimento. Situações como ansiedade, como estresse, como depressão, ocasionam uma perda da memória de uma forma gradativa no ser humano. Por isso, é essencial, por exemplo, comer bem, dormir oito horas por dia, para evitar situações como a desta mãe, que esqueceu de levar o próprio filho ao sair de casa. Eu estou aqui chegando quase na aula de violão do menino. Cadê o menino? Ah! 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 Ah!